Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Toque de Boleiro, trazendo para vocês mais um resumo do campeonato maranhense dos últimos jogos e classificação da tabela do maranhense 2019, beleza? E antes de partirmos para o nosso conteúdo, como de costume, deixem o seu like aí, compartilhem, dê uma força para nós e também nós queremos mandar aqui um forte abraço para a galera do canal Pegando no Tabuleiro, o nosso amigo Pedro Tibério, que está desenvolvendo um excelentíssimo trabalho aí, ensinando xadrez para pessoas com deficiência visual, beleza? E você que gosta de xadrez, também dê uma força para o nosso amigo, se inscreva no canal Pegando no Tabuleiro, aprenda um pouco mais sobre como as pessoas com deficiência visual jogam xadrez e sem falar também que dá para pessoas que enxergam também jogar contra pessoas com deficiência visual, beleza? Então um forte abraço ao nosso grande amigo Pedro Tibério, beleza galera? E vamos que vamos aí para o conteúdo do nosso vídeo. Vamos começar falando do jogo, um breve resumo do jogo aí, Sampaio Corrêa Imperatriz, que acabou empatado em um a um e com isso Sampaio acaba de deixar para trás o primeiro lugar, acabou de deixar para trás o primeiro lugar, não é mais o primeiro do Maranhense, com esse empate contra o time do Imperatriz. O jogo foi um jogo que não foi muito legal, não foi bem jogado e também teve muita reclamação por parte dos jogadores da arbitragem, que o árbitro, segundo o que disseram os jogadores, jogadores, estava muito agressivo, xingando muito, ameaçava demais e não fazia o papel dele, queria roubar a cena, queria ser o sol da galáxia do clássico Imperatriz e Sampaio Corrêa, beleza? Então o jogo acabou empatado em um a um e os dois apenas saíram com um pontinho cada. O próximo jogo que nós vamos comentar um pouco rapidamente, jogo Moto e Santa Quitéria. O Moto venceu o Santa pelo placar de um a zero e passou a assumir a liderança do Campeonato Maranhense com 100% de aproveitamento, o Papão está vindo aí acelerando com tudo, botando para a Moê, jogando bem, está bem organizado, está sendo bastante objetivo, apesar de ter desperdiçado algumas boas oportunidades, mas o time do Papão está sendo, está tendo um aproveitamento muito grande nos jogos que vem disputando, tanto pelo Campeonato Maranhense, quanto também pela Copa do Nordeste. É, por enquanto, invicto nas duas competições, torcendo aí para que continue assim também. E o outro jogo que aconteceu também durante a semana foi o jogo entre o time de Pinheiro e o time do Cordinho, onde foi um belo jogo, teve muitos gols, saíram aí cinco gols, né, nesse jogo. A pontaria da galera estava ótima, né, o Pinheiro saiu na frente, o Cordinho empatou, depois o Pinheiro virou, o Cordinho empatou de novo e depois o Pinheiro foi lá e fez o gol da virada, o gol da vitória e terminou o jogo com o placar de 3 a 2 para o time do Pinheiro e com isso o Pinheiro também passa a melhorar a sua classificação no Campeonato Maranhense. Hoje e agora o Pinheiro ocupa atualmente a terceira posição. Então nós temos a classificação do Campeonato Maranhense no presente momento, é, Motoclube em primeiro lugar, nove pontos, depois vem o Sampaio Corrêa com sete pontos e o time do Pinheiro vem sendo o terceiro colocado, né, bem colocado aí o time do Pinheiro, depois vem Imperatriz, Santa Quitéria, ou Imperatriz, Maranhão, Santa Quitéria, São José e o último colocado, o Cordinho. Então galera, essa aí é a classificação atual do Campeonato Maranhense 2019. É, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, compartilhem aí como já foi dito no começo, deixem o seu like e um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo com mais informações sobre o Campeonato Maranhense e atualização da tabela e um breve resumo sobre os jogos. E também queria pedir a vocês que comentassem o que vocês estão achando dos vídeos, se precisamos melhorar alguma coisa, né, se for deixe sua opinião que certamente vai ser bem-vinda e será de grande ajuda. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.